É isso aí pessoal, bora reagir a mais um corte, mais um vídeo aqui do Gazeta do Povo, com ela Cristina Grêmio sempre trazendo as últimas notícias e informações do dia atualizado, sem filtro, trazendo sempre a verdade. Vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa ajuda aí pra gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino, não esqueça de deixar também o seu comentário ao final do vídeo, o que vocês acharam e o que achar e o que pensar desses povos aí que não tem misericórdia, né? Estão fazendo boi de piranha com algumas pessoas pra assustar o resto do país, pra assustar o resto do país, eles tem que deixar pessoas presas, pessoas que tem famílias, pessoas que pagavam seus impostos por ato de vandalismo. É isso aí, coisa que a gente nunca viu acontecer no Brasil, está acontecendo. E com a narrativa de um tal de golpe, que ninguém nunca viu acontecer esse negócio, é só uma narrativa. Quando eu vi essa notícia da AGU e da CGU dizendo, peraí, Toffoli, peraí, e olha que são tudo órgãos aparelhados pelo mesmo método petista de governar e de se apoderar do que pertence ao Estado brasileiro e não ao governo de momento. A AGU e CGU, apesar de todo o aparelhamento interno, porque ali é eminentemente petista, estou falando dos funcionários de carreira, não estou falando de funcionário comissionado que nem sabe o que está fazendo na CGU e na AGU, mas é que o pincha do Lula está lá, pendurado nas tetas do Estado, como em tantos outros órgãos. A AGU e a CGU dizendo, com todas as letras aqui, que a decisão de Toffoli suspende apenas, atenção para essa palavra, suspende apenas o acordo da empresa com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. A AGU ratificou esse entendimento em nota, ressaltando que não há fundamento para estender a suspensão às obrigações financeiras assumidas pela empresa com os órgãos. Ou seja, Toffoli, a grana que a empresa concordou em devolver para os cofres públicos, porque havia sido desviado, desviado Lula, enquanto o presidente pagou mais do que devia para a empresa por determinadas obras contratadas, para que ele fizesse o Caixa 2 para se reeleger e se perpetuar no poder, ele, Dilma e Companhia Limitada, para enriquecer ilicitamente, né, pessoalzinho que gosta de triplex, de sítio, de esbanjar, de arrotar riqueza, comprar tapetes, camas de 42 mil, sofá de 65 mil, viajar para o exterior, ficar em hotel onde nem reis e rainhas se hospedam, né, para enriquecer ilicitamente com o dinheiro do pagador de impostos, da dona Maria, do seu José, que trabalham o dia inteiro para levar comida para os filhos, mas na hora de comprar comida ali no supermercado, tem imposto embutido, que o Haddad toda hora aumenta, aliás, imposto. Então, eles estão dizendo aqui, a grana que vocês aceitaram devolver, porque vocês confessaram que roubaram, roubaram do patrimônio público da União, vocês vão ter que devolver. E aí, aqui eu lembro também o seguinte, nessa reportagem que eu recomendei que o pessoal lesse, quando o repórter analisa a decisão do Toffoli, em que ele passou esse pano aí para o Debrecht, e está passando para várias outras empresas da Lava Jato, para tentar apagar os crimes cometidos pelo petismo, quando ele dá essa decisão, ele pega igual a Elisiana e Gama e copia e cola um monte de coisa de outros processos, e só três páginas é que são efetivamente escritas pelo Toffoli. O resto é tudo fundamentação de outras coisas que não colam, não colam, por isso que a CGU e a AGU estão dizendo, ô decisorzinho monocrático, fica aí no teu quadrado, que aqui nós trabalhamos, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União estão preocupados com a legalidade dos processos públicos e a grana que é do Estado, que é nossa, dos pagadores de impostos, e não de vocês, os cupinchas que estão aí só para bater palma para ladrão. Então, é muito bom ler a reportagem quando ela é bem fundamentada, quando ela é bem apurada, é por isso que a gente insiste tanto que vocês considerem se tornar assinantes da Gazeta do Povo, quem ainda não é, a Gazeta inclusive está com essa promoção aí dos 105 anos, seis meses pagando cinco reais por mês, gente, é um cafezinho que vocês deixam de tomar por mês para ter acesso a conteúdo exclusivo de fato jornalístico, que apura, que investiga, o repórter olha ali, isso aqui é uma farsa essa decisão do Toffoli, isso aqui não existe, a própria CGU e a AGU do Lula estão dizendo isso agora. Então, olha a importância da gente olhar com mais calma para as informações, e quando eu li essa notícia atual aqui, que a CGU e a AGU estão dizendo, ó, decidiu isso aí, monocraticamente, mas isso é uma decisão tua em relação ao acordo com o MPF, mas o que a empresa concordou em devolver para a União, que tem CGU, tem AGU no meio, tem outros órgãos assinando, não foi anulado não, a grana precisa ser devolvida, bilhões, bilhões, essa galera não é que nem o coitado da vítima da sociedade, para usar o termo deles lá, que roubou alguma coisa na feira ali para tentar levar comida para os filhos, não estou justificando nenhum tipo de roubo, estou só colocando na balança aqui o que que pesa, esse fica na cadeia, esse não tem audiência de custódia passando pano, nem juiz oferecendo cafezinho e paletó para ele não passar frio, esses pagam pelos crimes que cometem, pagam duro, muito duro, a família inclusive fica numa necessidade maior do que a que já tinha antes, para esses eu ainda acredito que a cadeia realmente sirva para pensar, porque ele viu, eu parti no desespero, eu parti para o roubo de algo que não era meu, de algo que era de outra pessoa, que conquistou com o seu trabalho, com mérito, né turminha, que gosta de tudo dado, de tudo fácil, e eu fui lá roubar, me pegaram, eu tenho que cumprir aqui, porque eu deixei minha família numa situação pior ainda. Agora, esses criminosos do colarinho branco, que tem os cupinchas do Lula passando pano aí e cancelando acordo, esses nunca vão aprender, pelo contrário, eles ficam cada vez mais vorazes, porque o recado que eles recebem através dessas decisões é o crime compensa. Para finalizar aqui, quando a AGU e o CGU estão dizendo, essa decisão monocrática sua vai ser respeitada em parte, porque uma parte diz respeito a nós e nós não estamos fazendo parte disso aí, eu lembro do Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado. Que bom que o ano, a gente já vai falar sobre isso também, mas que bom que o ano legislativo começou com uma parte considerável dos senadores pressionando o Rodrigo Pacheco para que ele coloque em votação pedidos de impeachment de ministros do STF, que não respeitam a Constituição, são mais de 60 já atualizando os números, sempre falo em 53 ou 56, que era o número mais ou menos que a gente tinha antes, os senadores que foram para a tribuna ontem, anteontem, já falaram em 60, então já tem mais de 60 lá na gaveta do Rodrigo Pacheco. Mas também para que ele pressione Arthur Lira, para que lá na Câmara vote o que já foi aprovado no Senado, fim das decisões monocráticas de ministros do STF. Tem que acabar com essa pouca vergonha, tem que acabar com essa palhaçada, com mais esta palhaçada, e aos poucos a gente vai tentando, nós, os verdadeiros defensores da democracia, nós que não somos adeptos desse fascismo, desse nazismo praticado por esse desgoverno de hoje, nós vamos conseguindo colocar de novo ordem nessa república totalmente bagunçada pelo PT e resgatando o nosso Estado de Direito, que foi esfacelado por Lula, Dilma, por todos os cupinchas que eles colocaram no STF, Temer, inclusive, que colocou o maior tirano de todos, e por essa democracia inabalada relativa dessa turma atual, que são os verdadeiros antidemocráticos. Verdade, Cris, e o nível de desleixo desses ministros do STF é tão grande que eles tomam essas decisões monocráticas, atrapalhando toda a sociedade. A gente te convida a curtir, a comentar, a deixar seu desabafo também no nosso chat para os nossos comentaristas. Serrão, se a coisa está feia no STF, também está em outros tribunais, viu? Porque o TRF4, o mesmo tribunal que o Lula foi condenado da Lava Jato, convidou o Célio Golim, fundador do PT lá no Rio Grande do Sul, para participar de uma mesa no curso de formação de 30 juízes federais de primeiro grau. Interessante que, além de um militante petista, ele também é autor de livros sobre a temática LGBT e fundador do grupo Nuances, Livre Expressão Sexual. Brincadeira, Serrão? Não, não é brincadeira, não. Não é brincanagem, não. É coisa séria. Agora, vamos também avaliar o outro lado, né? É bom também que os membros dos tribunais tenham contato com todo o tipo de pessoa que está produzindo alguma coisa na sociedade brasileira. Boa, ruim, contestável ou não. É importante. Quem vai julgar, é preciso ter o máximo de informação possível para entender como tem que acontecer os julgamentos. entender o mundo como ele é, a vida como ela é e como a gente está tendo no Brasil hoje, né? Essa zona total, essa bagunça total de uma ideologização completamente enlouquecida, né? Que está promovendo a polarização, que está promovendo esse nazismo estrutural, que está perseguindo pessoas e instituições, praticando mentira, né? Destilando ódio o tempo todo. Então, é importante que a gente tenha, que as instituições, sobretudo do Poder Judiciário, conheçam todos os lados, todas as facetas possíveis de quem está produzindo algum tipo de pensamento. O curioso, né? E que ultimamente tem sido muito coincidente, é que os tribunais estão dando muito ouvido para a turma que se autoproclama progressista. E aí que a coisa fica esquisita. Porque essa turma que se diz progressista, na verdade, ela é a vanguarda do atraso. Na verdade, eles são os sujeitos que são hipócritas do ponto de vista da orientação política. Eles dizem que defendem o progresso, mas na hora que você vai ver, na prática, analisar exatamente o que é que diz das ideias e das práticas, você chega à conclusão que eles são representantes do mais escroto e canalha. Regressismo. Uma volta para trás que você não consegue compreender bem. Então, é isso. Esse é o ponto assustador do que vem acontecendo. Agora, debate. Debate é sempre bom. Conhecer ideias diferentes é fundamental. Respeitar a gente é importante. Agora, você pode discordar dele, apresentar argumentos que mostram que o pensamento divergente pode ser uma grande imbecilidade ou até ter tons criminosos, pode ter tons ideológicos nazistas, como a gente tem visto no Brasil. Isso é fundamental acontecer. O debate é necessário. Então, quem tem que estar preparado para tudo é o cidadão brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente, deputados e senadores, existem uns vendidos. Eu estava dando analisada, porque tem família. Essas pessoas têm família e muitas das vezes eles entram ali com a vontade de fazer alguma coisa. Só que no final recebem ligações. São ditas algumas palavras em tom de ameaça. Como a gente viu vazar aí, né? Áudio de senador falando que estava recebendo ligações com tons de ameaça. E aí a gente fica aqui do outro lado também sem entender o porquê um cara, um deputado, um senador que estava para fazer a justiça no nosso país, né? Porque eles têm o poder. São o poder legislador e não estão cumprindo o seu papel. Às vezes, por medo de alguma coisa. Porque do outro lado da linha ali tem alguém que tem um poder maior que eles. E, assim, o que esses caras têm de poder em mão? Isso é questionável, né? Quem eles têm ao lado deles? Por que motivo vocês acham que soltam bandidos, liberam helicópteros, mansões, dinheiro, estão tentando devolver o dinheiro da Lava Jato? Por quê? Se vai anular a Lava Jato, vai ter que devolver o dinheiro roubado, né? É. Aquelas malas de dinheiro que a gente viu lá naquele jornal. Inclusive, aquele jornal mostrou malas de dinheiro é o maior esquema de corrupção do mundo. Eles querem anular. E aí, o Brasil vai devolver o dinheiro para os bandidos? Porque se não houve corrupção, se não houve a Lava Jato, o dinheiro teria que ser devolvido, né? E aí, a gente fica indignado por que os senadores e deputados não fazem nada. O negócio é que isso aqui, ó, isso aqui compra muita coisa, né? Muita coisa. Compra até o inimigo. Como diz a ex-presidenta, né? Faria aliança até com o Capiroto, se fosse preciso. E fizeram, né? Eu tenho certeza que fizeram. não ele em espécie, mas algumas pessoas que o representam e sobrou aí para o povo brasileiro ou fazem o que eles querem ou vão sofrer aí algumas consequências. Porque, digamos, que tem algum tipo de associação aí com facções e crime organizado. Cara, esse pessoal de facção aí não tem não tem não tem clemência, né? Se tem um chefão lá poderoso que vai lá só um supositômetro, né? Fala, ó, tal fulano ali está atrapalhando o esquema, né? É um supositômetro. Vai que porque a gente tem o direito de pensar isso, né? Não estou afirmando, mas é algo que parece que acontece porque não dá para entender porque deputados e senadores ficam com medo e aí passa muita coisa na mente da gente. Qual é o motivo que eles estão deixando isso correr à torre e à direita aí? Muitos por se venderem, outros por medo. e aí